O Senhor Jesus Cristo Boa a Deus seja nosso Senhor Jesus Cristo Boa a Deus seja o Senhor Jesus Cristo Irmãos caríssimos Mais uma vez nos unimos hoje Para celebrarmos juntos nesta Eucaristia Nesta quarta-feira Nesta terça-feira, melhor dizendo Da terceira semana E nós acabamos de ouvir o Evangelho de São Marcos No capítulo terceiro Estamos ouvindo este capítulo desde ontem Hoje nós começamos a identificar com os versículos 33, 34 e 35 como diz E olhando para os que estavam sentados ao seu redor Diz-se Aqui estão minha mãe e meus irmãos Quem faz a vontade de Deus Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe Irmãos caríssimos Talvez nós já conhecemos este Evangelho De qual está o Tiago E percebemos Que o que o Senhor hoje trata aqui para nós Não é uma rejeição A sua família Não é uma rejeição A sua mãe Quando os discípulos chegam diante Do Senhor Quando chega o abismo O abismo O abismo dizia Os seus irmãos e sua mãe Eles estão lá fora E Jesus olha para a vela E diz Quem são os meus irmãos E quem é minha mãe Esses aqui são todos os meus irmãos e minha mãe Porque fazem a vontade de Deus Em presente nós entendemos este contexto E nos sentimos também Intimados Para assumirmos estas palavras para as nossas vidas Porque hoje o Senhor também Ele nos olha e olha ao nosso redor Pois o Senhor que está aqui Como nós dizíamos Ele está dentro de nós Hoje ele nos olha ao redor Dizendo Estes são os meus irmãos Estas são as minhas duas Nós vamos dizer Mas aqui vai muito valente Uma relação com o São Brinha Aqui vai muito valente Uma relação de parentes Porque todo aquele que busca A intimidade com o Senhor Faz parte de sua família E se pudesse pensar Que Jesus vir A liturgia de hoje Eu principalmente Resumiria a liturgia Com a palavra Intimidade Hoje Neste terceiro Dia Do centro de Girocó Que fique marcado Na sua No seu coração Que você ao chegar na sua casa Coloque no seu Instagram Hashtag Intimidade com o Senhor Amém? Amém? Quem tem Instagram Quem tem Facebook Quem tem Twitter Isso Se alguém Deixa eu somar agora Vamos jogar uma fraga Para quem? Todos os três Para botar depois Pode filmar Essa história Está certo? A palavra que hoje Nós vamos resumir A liturgia É Intimidade Diga para o Senhor Que tenhamos Diga para o Senhor Que tenhamos Uma profunda intimidade Com o Senhor Pergunta Essa pessoa Salva Preparada Lamentada Não é santinho Negócio Não é Negócio Não é Não é Negócio Não é Quem tem família Aqui? Quando vocês chegam Na sala Quem tem família Grande aqui? Ah Eu tenho uma família Enorme Que eu não conheço Que é um brilho Nem um tímido Não é assim? Vou pôr para fazer filho Aí Vou ouvir Essa vez aqui Graças a Deus Quero ver Se esse pessoal Todo mundo Está chegando De um quadrante Sã e Viva Quando nós estamos Almoço Com a família Não é assim? Às vezes Nós Nos envolvemos Com aqueles Que são Que fazem parte De fato Da nossa família Que são Os nossos parentes Talvez Você tenha Uma identidade Com uma pessoa Com sua tia Mas também A nossa família É gostar De pessoas Que nós não temos Muita intimidade Não é verdade Ou você tem intimidade De todo mundo Você tem Que sabe Quais? Mas às vezes A gente tem Às vezes Tem pessoas Da nossa família Que a gente Descobre Não é verdade? Aqui uma pessoa Que é professora Mas na nossa Caixão Que a gente Descobre Assim O dia A gente Que você vê Mais Nós vamos A nossa Ponto Que mais Para 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 Que Existem Pessoas Que não São Nossos Parentes Não Fazer parte Daquilo Que Da nossa Família Não Nasceu De Um Tito Não Nasceu De Uma Tia De Uma Mãe De Um Pai Mas São Pessoas Que Muitas Vezes Nós Atutamos E Às Vezes Nós Temos Mais Atividade Para Cada Pessoa Do Que Nosso Parante É Verdade Há Você Dica Assim Aí Você Bota Uma Fota No Facebook Para Essa Pessoa Que É Sua Amiga E Você Não Postou Na Sua Prima Aí Ela Fica Viu A Fofoqueira Tô 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 Já Tô 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 Mas Quando A gente Às Vezes Coloca Eu Entrou Você Eu Tô Mas Quando A gente Sente Nosso Coração Se Intruna Mais Porque Essa Pessoa Que Talvez Não É meu parente de forma direta, mas é alguém que o meu coração está ligado, isso com certeza é fruto de uma intimidade, que isso vai ser construído ao longo do caminho. Hoje, o que Jesus, meus amados irmãos e irmãs, a sua exigência para comigo e com você, é que tenhamos intimidade. Eu não sei um casal, por exemplo, eu penso que não pode existir, não vou dizer que não existe, mas não pode existir dentro do casamento, alguém que não tem intimidade, eu não digo somente a relação, não, a relação sexual, a produção, mas essa, esse contato, esse coração unido ao outro, eu acho que é impossível manter uma vida de casal, por exemplo, um relacionamento que tem esse relacionamento entre intimidade, intimidade de olhar para o outro, comportar, e a expressão comportada do outro, o outro vai me dizer, não, não, não tem muito irmã, isso é uma gerada intimidade, que hoje eu e você possamos voltar para o meu amor, no mundo passado, quem levantou hoje a vida do passado? Ninguém lembra, né? Isso aí é uma palavra clara, né? Que a minha palavra é, pô, o que está deponhando hoje, que eu sei que meu amigo falou no telefone, meu amigo falou, é que vai apresenta para o meu amigo falou, já vai falar, né? Mas, no domingo passado, nós ouvimos a palavra, muito bonito de Jesus, Jesus, ele voltava para o meu amor, nós te vimos, durante o meu amigo passado, porque Jesus, tudo começou, aquele primeiro amor, começou lá, e lá na Galiléia, e Jesus, então, ele passa e chama, os seus discípulos, e aí o Senhor, que eu vou falar de fora para ele chegar, Jesus, no domingo, já no domingo passado, começando a sua vida pública, ali naquilo local, que foi se brincando na rua, e o pastor nos chamou, chamou aqueles quatro, que estavam ali, no lado da Galiléia, e o chamado, eixos, eixos, atenderam, o chamado do Senhor, caminaram com ele, o que mais me impressiona, é a capacidade que Jesus tinha, de passar as nossas vidas, nos chamar, e marcarmos juntos, tudo para seguir, para seguir, e nesse tragédia, como os amados irmãos e irmãs, eles foram, deixando, o coração, de cada um, sendo transformado, por essa intimidade, que foi, que foi sanitada, no outro caminho, hoje, eu e vocês, estamos aqui, em busca dessa intimidade, que certamente, o Senhor, um dia, passou na nossa galiléia, e nos chamou, para que também, nós pudéssemos, gerar, para que também, nós pudéssemos, alimentar, a intimidade com ele, por isso, amado prefeito irmão, ninguém se cita fora, porque, todo aquele, que tem uma intimidade, do Senhor, todo aquele, que é capaz, de ouvir a sua voz, e colocar em prática, este faz parte, da família, do Senhor, por isso, quando a gente, faz parte, da família de alguém, a gente, tem um pouco de liberdade, a gente tem a liberdade, às vezes, de mandar uma mensagem, de uma obrigada, dizendo, que não, reza por mim, a gente tem a liberdade, às vezes, de chegar naquela família, e fala assim, ó, vindo a almoçar aqui hoje, quando nós temos intimidade, não é uma audiência, mas quando nós temos uma intimidade, a gente acaba, criando esse laço, que é, primeiramente, dessa amizade, mais profunda, por isso, que hoje, o Senhor, a preocupação dele, com o nosso resto, é que criamos essa intimidade, é que criamos essa intimidade, para que possamos, sentir, a minha, ali, ontem, eu não sei se você, vai vir lá, do meu projeto, mas, vamos ver, a preocupação do Senhor, um dos pontos, que ele falava, para nós, do Evangelho, era sobre a divisão, com as famílias, vocês já lembram, já de óbvio, na fresqueta, na nossa, na nossa, na nossa, na nossa, ele, 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 a intimidade de bom Deus, é, o que vai nos ajudar, a olhar para o outro, e esperar para o outro, apenas aquilo que o outro pode mudar, uma vez que eu não tenho intimidade de bom Deus, eu não vou ter mais que eu, eu não tenho como, olhar para o outro, e ter uma, uma, como eu posso dizer, um olhar mais espiritual, se esperar para o outro, aquilo que o outro não pode mudar, às vezes, meus amados irmãos e irmãs, nós conseguimos vencer as nossas, as nossas quedas, nós conseguimos superar as nossas perdas, porque nós temos uma intimidade com menos, e na intimidade nós estamos com as coisas, que só, só falam aquele que é intimidade, já viu um amigo, que quando tem intimidade, quando tem que chamar a atenção, ele chama a atenção, o padre, ele é um sinto assim, o padre, ele é um sinto sincero, se ele gostar, ele gosta, se ele gostar, eu já sou, eu já estou meio assim, ah, fulano pode demonstrar, assim, mas na intimidade de Deus, na amizade do Deus, nós muitas vezes falamos com ele, daquilo que gostamos, daquilo que não gostamos, é isso que hoje o Senhor deseja, reace pelo nosso coração, por isso, neste exemplo, de Deus e do Senhor, que eu e você, possamos derrubar, tudo aquilo que nos impeça, de sermos mais íntimos com o Senhor, uma das coisas que nos impede, de sermos íntimos com o Senhor, é a nossa tibieza, é a nossa, a nossa forma de perseverança, às vezes, é a questão que tem mais, aquele ânimo que ocorre o estado, é às vezes passarmos por dez erros, e acharmos que Deus, se distanciou de nós, tudo isso, não é para nos atrapalhar, em sermos íntimos com o Senhor, mas tudo isso, é para nos fortificar, ainda mais, e percebermos que, apesar de nós, ele deseja essa intimidade, de conhecer com você, por isso, hoje nós, que seja uma oportunidade, de a gente voltar ao primeiro lugar, se talvez você não tenha mais coisas, de me rezar, padre, não tem mais intimidade, com Deus, é muito cruel, quando um casal, perde intimidade, na verdade, não sei se você conhece, um casal assim, mas eu já conheço vários casais, que o motivo da separação, foi essa perda de intimidade, o outro, já não tinha mais, graça para ele, o outro, já não tinha mais assunto, naquela vida, naquele relacionamento, a nossa vida, quando nós perdemos intimidade, com Deus queridos, nada mais na nossa vida, tem sentido, e quando nós perdemos, essa intimidade com Deus, essa familiaridade com Deus, nós vamos buscando, outras coisas, ou vamos buscando, compensações, eu e você, eu e você, quando nós vamos perdendo, essa intimidade com Deus, eu e você, buscamos compensações, compensações, estas, que muitas vezes, deixa, o que é dentro de nós, um vazio, existencial, por isso, que hoje, eu e você, não saímos de aqui, não retornamos, para as nossas casas, sem, alargar os nossos corações, com esta noite, que eu e o Senhor, eu quero, uma intimidade com Ti, e que esta intimidade, seja, de perenamento, que esta intimidade, permaneça comigo, até mesmo, na minha fé, arrefecida, na minha fé, diminuída, que eu possa, ainda de melhorar, voltar ao preparado, como dizia, o salvo de hoje, meus apóstolos irmãos e irmãs, este salvo, que nós sempre, realizamos no seminário, como dizia, essas palavras, tão bendíveis, ao nosso coração, nós nos falamos assim, dizendo, quem é este homem da glória, é o Senhor, o valoroso, o impotente, é o Senhor, o poderoso, das batalhas, é Ele, meus amados irmãos e irmãs, é Ele, que é o poderoso, das batalhas, é Ele, que nos ajuda, a vencer, as nossas filiezas, as nossas filiezas, é Ele, que nos ajuda, a vencer, os nossos desânimos, para que a intimidade, não se perca, das nossas vistas, e nem do nosso coração, e se hoje, veio a esta igreja, se dando a luz, como oportunidade, mas, o Senhor, tem aonde, uma chance, para falar comigo, se não for assim, eu não quero mais, você possa se render, para que o Senhor, possa te dar mais, a falar novamente com o Senhor, meus amados irmãos e irmãs, Ele nos escolheu, quando ainda, éramos pecadores, e olha que coisa, comigo, uma vez que a gente, conhece alguém, e a gente sabe, que esse alguém, vai ser fiel, conosco, se a gente, sabe, que esse alguém, não vai poder, responder muito, com a minha expectativa, a gente, a gente, não tem muito essa pessoa, na nossa vida, ela é verdade, ela é verdade, podemos, até fazer esforço, isso é questão, mas, a gente, não tem muito essa pessoa, na nossa vida, não, a gente, pergunta, se ela paga, mas, o Senhor, e, pensador, totalmente, ao contrário de nós, Ele sabe, que nós somos pecadores, Ele sabe, que a gente, às vezes, extrai, Ele sabe, que às vezes, a gente reclama, Ele, porque, parece que, não, não me ouve, parece que, ele, deixa, me exerco, eternamente, mas, Ele não deixa, de olhar, para mim, para o ser, e, lançar, essa expectativa, da parte dele, dizendo, tem uma, tem uma sentilidade, com o tempo, ouve o Senhor, Ele olha, ao nosso redor, e, ao nosso irmão, aquele irmão, eu fico imaginando, fisicamente, Jesus, aqui no meio de nós, olhando, nos nossos olhos, falando, esta é minha mãe, esta é minha, esta é minha, essa dura, esta é minha, em nós nova, eu fico imaginando, Jesus, nos tratando, de fato, nessa intimidade, o que é assim, Ele nos trata, Ele tem uma intimidade, como é o nosso, que hoje, você se perdeu, uma chance, para não ter mais chance, para o que ele está, fale, aquela fé que eu tinha, na minha vida, madrugunhada, aquela fé que eu tinha, quando eu era jovem, já não tenho mais, este momento, que a gente volta, as intimidades, com o Senhor, intimidade, quando a gente, fica na igreja, de vez, é porque a gente, coloca fora de novo, as intimidades, a gente se nota, cheio, dá uma chance, para a gente, o seu coração, dizer, é porque eu sinto, eu vou estar na minha vida, pura, com o Senhor, que hoje, nós, o Senhor, que está no meio de nós, que Ele sinta, que é o melhor, que nós, possamos sentir, o nosso coração, em si, com as suas presenças, e que nada, nenhuma situação, disperse, ou que nenhum ativismo, de nossa parte, seja maior, do que, a nossa confiança, no nosso Senhor, ele, que é a intimidade, para você, basta, você querer, basta, eu querer, basta, eu me abrir, dando, novamente, uma chance, ao meu coração, que possa me faltar, toda a minha vida, acho que nunca me falte atividade com Deus, porque a grande atividade, você veja com Deus, eu posso estar, mais sujo possível, mas eu sou capaz, de deixar, eu tenho que olhar, ao redor, de mim, e dizer, este é o meu pai, dizer, este é o meu pai, dizer, este é o meu pai, que hoje, o Senhor, ao olhar, dos nossos olhos, devolva totalmente, as intimidades, para que, na prova de um pouco, das nossas vidas, nós todos pensamos, que, como, parte, íntima, nossa, de nossa família, ou está sempre conosco, nos armos, Santo Paracino, que hoje, você possa fazer o mesmo que ele, às vezes, a gente, às vezes, nós nos transformamos, em grandes cemitérios, quando a gente fala assim, quer ver, para mim, filano de tal, o que que eu te falo, para mim, filano de tal, você já disse isso para alguém, para mim, filano de tal, eu vou ser, simples, diz, às vezes, no momento de raiva, porque a gente, às vezes, a gente diz isso, porque o fato, que ele tem a atividade de qualquer pessoa, ou porque eu estou extraindo, de qualquer pessoa, Deus sabe do contigo, mas que hoje, ele nos ajude também, como família dele, assim como que sempre, está pronto a nos dar uma chance, porque, como nos dizia, o salvo de domingo, o Senhor, ele é, uma expressão muito bonita, do perigo, propósito contra, o Senhor é rar, a vida, o Senhor é ternura, o Senhor é récem, o Senhor é paixão, que ele também nos ensine, a ser luxo, a tratarmos mais, com a ternura ao outro, porque, quando ele sou capaz, de olhar para o outro, não te perguntar, o outro, que pode me dar, é muito fácil, nós amarmos o outro, quando o outro, que não nos ama, mas não é tão fácil, quando eu amando o outro, para tornar o outro, melhor, que eu e você, diante das nossas, famílias, dos nossos parentes, queremos ajudar também, a sermos instrumentos de Deus, na vida, e que nós não tenhamos, a intimidade, um com o outro, como o Senhor tem conosco, mas que eu posso olhar, para o mundo, e além, como escolhemos, desde o mundo, que o Senhor, nos ajude, a intimidade, e que ele, continue, nos arrastando, para você, fiquemos tanto de pé, coloquemos, lá, sobre o nosso coração, fechemos seus olhos, se você, agora, quiser trazer, aí, no íntimo, do seu coração, alguém, na sua família, pessoas queridas, a fazer, se você, quiser, também, trazer, pessoas, que, magoaram, o seu coração, pessoas, que, talvez, você, não está, disposta, não está, disposta, a dar uma nova chance, que, hoje, o Senhor, Ele, reacenta, essa intimidade, com Ele, porque, à medida, que nós vamos, tendo intimidade, com o Senhor, nós vamos, tendo, as atitudes, Dele, e, uma das atitudes, que o Senhor, tem sempre, para o nosso, é, nos amar, com o tempo, que nós, não, merecendo, o seu amor, porque, Ele, nos ajude, para o nosso, de intimidade, por isso, Senhor Jesus, está aqui, a intimidade, com o Senhor, contigo, para que, após a intimidade, o Senhor, eu possa, também, ter as regras, a nossa luz, que o Senhor, teve, diante daquela multidão, quantas, vezes, o Senhor, eu vou, me refugiar, com pessoas, que, às vezes, tem muito, a ver comigo, porque, eu não quero, enfrentar, aquela pessoa, que é diferente, na minha casa, que, hoje, Senhor, eu, também, possa, rezar por ela, para que, a mesma, possa, fazer a tua vontade, e, torná-la, não só, discípulo, discípulo, mas, tornar, verdadeiramente, irmã, irmã, amigo, do vosso coração, do vosso coração, escolheste-nos, Senhor, nós, sofragos, nós, somentos, mas, quiseste-nos, assim, quiseste-nos, pra ti, somos, somos, belos, ó, Jesus, por amor, tão perfeito, mesmo, nas quedas, tu estás, mais, de novo, a luz, ser, ser, a cada, passo, recortando-nos, tudo o que, fizeste, em nós, tu nos abaste, sem recebos, espere, sem recebos, a tua mão, iremos, iremos morrer, ao teu encontro, arrasta-nos, Senhor, inflama-nos de amor, queremos morrer, ao teu encontro, arrasta-nos, Senhor, e fama-nos de amor, queremos morrer, cantamos-nos de ser, queremos morrer, ao teu encontro, ao teu encontro, arrasta-nos, Senhor, arrasta-nos, Senhor, inflama-nos de amor, inflama-nos de amor, queremos morrer, queremos morrer, a tua mão, ao teu encontro, arrasta-nos de amor, e fama-nos de amor, ao teu encontro, nós que somos fracos e lentos, o Senhor nos escolheu, mesmo assim, para sermos parte, da sua família, obrigado, obrigado, Senhor, por que eu sou a cabeça dura, obrigado, Senhor, por que as vezes, eu trato, ou por que a minha ansia, não agradeço, Senhor, por ter essa atitude, mas eu agradeço, por que eu não desisti de mim, muito obrigado, Jesus, por que? é na minha fraqueza, Senhor, tendo a me fazer forte, o Senhor faz o que eu serei, que eu tenho que ir, exigir, Jesus, muito obrigado, Senhor, por não desistir de mim, obrigado, Senhor, por olhar, para ter o meu coração, e me chamar de irmão, dizer que eu sou o pátio, com o exigir, muito obrigado, por que eu escolhi, por as vezes, eu serei tão lindo, por as vezes, eu não percebi, Senhor, que recai, sobre o meu coração, mas eu não vou, atrás, das escolhas, que o Senhor faz, um obrigado, Senhor, obrigado, por ter escolhido, agora, pelo Senhor, obrigado, Senhor, por deixar, eu fazer parte, do teu coração, com este barco, Senhor, esse barco, atrás do que eu sou, mesmo assim, o Senhor, me arrastou para ti, o Senhor, me arrastou para todos, agora, eu sou o perfeito de mim, Jesus, e manter essa luz, essa terra, essa luz, acesa, essa luz, de intimidade, este amor, que vai muito além, de uma regrima, que vai muito além, de eu sentir o Senhor, em uma só, o que intimidade, esse relacionamento, de intimidade, de comunhão, de unidade, com ti, Senhor, como que eu possa, ter para você, de estar aqui, de não, de as suas restrições, abertes, mas que não há para nunca, Senhor, amando, de ter essa realidade contigo, escolheste do Senhor, nós compramos, nós soubentos, mas quiseste-nos pra ti, quiseste-nos assim, somos pratos, somos só Jesus, um amor, tão perfeito, mesmo nas guerras, tu estavas, de novo, a luz errer, na cada passo, recortávamos, tudo o que fizeste em nós, todos a marcha, sem merecer, Deus, estendendo a tua mão, que iremos com você, que iremos com você, que iremos com o reino do Senhor, até o encontro, arrasta o Senhor, arrasta o Senhor, que iremos com o reino do 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 Senhor, Ao teu encontro Arrasta-nos em conta disso Arrasta-nos em conta E a entidade Imama-nos Já mais uma vez Queremos correr Isso, para a gente ao teu encontro Ao teu encontro Arrasta-nos em conta E fama E fama A cruz de amor Você pode dar pra eu ser Jesus Mais forte E Não desiste de nós Não desiste de nós A cruz de amor A cruz de amor Mais uma vez Queremos correr Assim, ó Ao teu encontro Arrasta-nos em conta 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 E fama A cruz de amor A cruz de amor Aplausos Obrigado.